Olá pessoal, hoje a Suzana e eu cantaremos mais uma versão mística, Tudo o que me faz feliz. Só precisamos de um tempo Pra conhecer um novo caminho Só precisamos de alguém Pra que a vida tenha sentido Se sua vida é só tristeza e dor Não existe e Cristo é o amor Sei que não parece fácil enxergar Vamos te contar Tudo o que me faz feliz E Cristo mostrou-me E tudo o que o Mestre diz Pra sempre mudou-me Ele veio pra dizer Que é o Cristo reencarnado Sua mensagem de amor Brilha onde tem passado E no mundo Todos buscam alguém Que lhes diga Que tudo ficará bem Mas agora Temos em rir aqui Basta acreditar Tudo o que me faz feliz E Cristo mostrou-me E tudo o que o Mestre diz Pra sempre mudou-me E tudo o que me faz feliz E tem passado O Mestre diz pra sempre mudou-me Que quer dizer que o Mestre diz pra sempre mudou-me E tudo o que o Mestre diz pra sempre mudou-me E tudo o que o Mestre diz pra sempre mudou-me Amém.